Bom dia a todos e a todas. Cumprimentos aos meus companheiros da mesa. Um cumprimento especial com um agradecimento à Maria Lúcia Fatorelli, que foi quem me convidou para estar aqui nessa plenária. E é importante dizer que a minha presença nesta mesa tem, dentre muitos significados, um significado muito importante, porque será uma palavra de denúncia e de proposições que se faz dois dias após o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. proposto ou instituído pelas Nações Unidas. Eu poderia aqui falar das lutas dos antepassados nossos, da nossa luta e da nossa luta presente em favor da superação, do racismo, do preconceito e da discriminação que envolvem a comunidade negra. Mas eu gostaria mais de fazer uma proposta. Uma proposta no sentido de que todos nós aqui pudéssemos nos engajar uma tarefa de valorização do negro e da negra, de valorização da comunidade negra. Valorização que se é reconhecida do ponto de vista muito importante, do ponto de vista da dança, da comida, da expressão corporal, mas é também necessário o reconhecimento pela participação, pela contribuição da comunidade negra na formação da nacionalidade brasileira, de valorização cultural, de valorização do trabalho dos nossos antepassados e do trabalho que hoje nós, negros e negras, realizamos na contribuição para o crescimento do país. Quem não se lembra das várias etapas da economia do país, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do café, o ciclo do açúcar, do pau-brasil novamente, a participação daqueles nossos irmãos e das nossas irmãs escravizados. Mas também é importante uma visão para a realidade nossa. Realidade nossa manifestada na ausência de vários ou de todos os setores da sociedade brasileira. não é que não se tenha instrumentos que possam reverter essa situação. e, em função da nossa luta, das nossas reivindicações, nós conseguimos, por exemplo, a Lei 10.639, que é aquela que hoje faz parte das diretrizes da educação nacional, determina o estudo e a valorização da cultura africana e da cultura afro-brasileira. e da cultura afro-brasileira. Mas, infelizmente, na medida em que as escolas, por intermédio de professores e de alunos, tomem conhecimento dos valores da cultura africana, da cultura afro-brasileira, da cultura negra, servirá, sem dúvida, de instrumento para a superação do racismo. Na Constituição, há uma determinação para que os ocupantes das terras remanescentes de quilombo recebam o seu título de propriedade. Incumbe isso ao Estado brasileiro. Desde 1988, quando está a provocação da Constituição. E, se é um dispositivo que vai em benefício dos remanescentes dos quilombos, que são os quilombolas, as quilombolas, é um dispositivo que também trabalha no sentido de uma reforma agrária. Mas a inércia do Estado brasileiro impede que os remanescentes das terras ocupadas pelos quilombos tenham o seu título de propriedade e que ficam ao sabor do latifúndio. É preciso, companheiros e companheiras, que todos nós busquemos, cada um de nós, estabelecer uma prática. Uma prática que é importante para a democracia. uma prática que é importante para o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Uma prática que é colocar os instrumentos de superação do racismo em todos os lugares em que estivermos. No nosso trabalho, nas igrejas, nas áreas de entretenimento, nas escolas, em todas as áreas da sociedade. Porque, somente assim, haverá uma conclusão do processo democrático brasileiro. muito obrigado. Aplausos